Quando eu chego em casa Você está tão bonita Você traz a patacola, eu tomo Você bota a mesa, eu tomo Você não está entendendo nada do que eu estou Eu quero ir embora Eu quero dar um fora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Eu me sinto, eu fumo, eu tomo Eu não aguento Você está tão curtida Eu quero tocar todo esse apartamento Você não acredita Pra seu café com suíta, eu tomo Bota a sobremesa Eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você tem que saber o que eu quero é correr com o quequê Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero dar um fora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Traz a boca, a cola, eu como, eu como Laca, surre, mesa, eu como Traz a boca, a cola, eu como Eu como, eu como Laca, surre, mesa, eu como Quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Todo dia, todo dia